É hora do telespectador, deixa eu falar da campanha aqui, Jairão, 9911 1443, é, uai, você manda uma mensagem aqui, é pra falar que eu sou um bom apresentador, o que mais, que salam, o que, nota mil, melhor apresentador do mundo, o que mais, que eu sou bonito, não, que eu sou bonito eu já sei, não precisa ninguém falar, que eu sou um anjo, hoje eu vi um anjo, negro anjo, aí sim, eu gosto, eu fico todo assim, me gabando, Não, mas tem campanha aqui, a turma da mídia social que falou, olha lá, ó, ó, tá explicando, ó, a Marcela Maria, juntamente com o João, João Atarde, Nico, vírgula, a campanha das fotos de outono continua até dia 20, conhecida como? Quinta-feira, e o resultado, sai na sexta, dia 21, ah, mas sexta é feriado, é, balão geral começa 11h50, tem feriado aqui não, fi, nem ponto facultativo, tá achando o que? As melhores fotos serão selecionadas e publicadas no nosso Instagram, no arroba TV Leste OF, então você vai mandar sua foto sobre outono, as paisagens de outono, é bom pegar quando tá amanhecendo ou quando tá entardecendo, estardecendo não, entardecendo ou amanhecendo, faz a foto, manda pra cá, o Valdo vai colocar aqui, a gente vai brincar, e a Marcela vai, ó, selecionar, as melhores vão aparecer no Instagram da TV Leste, significa sua foto foi eleita, elegida não, eleita, aí, você vai ganhar seu arroba lá, quem sabe o seguidor da TV Leste vai tudo te seguir, é, ué, você que é seguidor da TV Leste aí, é pra você me seguir também, ué, põe o meu aí, Panterinha, você tá no arroba TV Leste OF, meu filho, segue o arroba Nicomé, nós somos a mesma coisa, é, É, vamos lá então, aí ó, ei Nico, boa tarde, nós estamos ligados, esses são, eu e meu filho Heitor assistindo você, abraço e muito sucesso pra você, sou de GV, bairro Nova Vila Bretas, Jusley Santos, ele e o Heitor assistindo o BG, Ô Jair, é o neném lá, o novo neném, irmão do Henrique, já tem nome, hein, já falei aqui não, fala lá, o neném lá, filho da Juliana, o neném mais novo, irmão do Henrique, Bernardo, é, agora Juliana, tem que ser Bernardo Nicomé, né, hã, ó nome, misericórdia, o Jair falou, ninguém chama isso não, né Jairão, Boa tarde Nico e equipe, tô aqui com minha mãe, Dona Jacira Valentim, no Altinópolis, Altinópolis, lá está a Gilda, minha irmã, manda um beijo pra ela, ela gosta muito de você, Ó um beijo pra ela, aqui ó, beijo pra senhora, Dona Jacira, Nico, vamos almoçar, giló, ovo e macarrão ao molho, hoje eu almocei giló, ovo, arroz, feijão, costelinha com quiabo e angu, He he, tava cheiroso lá, não tava? He 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 he, ó o Tomás de olho na comida aqui, alô Tomás, Tomás, Tomás fez uma boquinha hoje na reportagem que ele foi fazer, não quis almoçar não, comeu só coxinha, obrigado viu Edilene, um beijo pra você e pra sua mamãe, essa comida aí é que a gente gosta, é simprão, Boa tarde Nico, sou o Andrés, tinha um jogador no Flamengo que chamava Andrés, né, o que, ó lá o Jarão, o que entregou a Libertadores pro Davis aí, ó, do Palmeiras, sou o Andrés de Tambacuri, estou ligado no seu programa, você e sua equipe, sua nota mil, é Andrés, você não pôr boiá, pede flamenguista aí não, hein, próxima. Deus é mais, dia de terça-feira pode ter feijoada? Boa tarde Nico, pra você e pra galera, sou o Rodrigo do Santa Rita, da Baixa do Quiabo, GV, perto da casa do Jarão, manda um abraço pro filho André Lucas, tô passando aqui pra te chamar, bora almoçar? Não, ó, Rodrigo, dá pra ir nossa equipe toda, mas você tem que marcar, Rodrigo, por exemplo, por exemplo, por que que você não faz sábado? Aí, aí os meninos, tô comentando aqui na minha orelha, Rodrigo, eu dou essa paradinha pra escutar os, os, os acadêmicos aqui na minha cabeça, aqui você pode, aqui tá bom, precisa mexer não, mas pediram pra você fazer mais umas quatro panelas dessas aqui, porque o País, duas dessas aqui é pouco, vai gostar de arroz, o que aconteceu com o País quando ele era mais novo? Queria ser pai desse menino nunca, apesar que é sala aqui que eu sou pai dele, queria ser pai dele nunca, chamei de Niquim aí, me comem arroz demais, rapaz, misericórdia, ô Rodrigo, nós gostamos desse cardápio esse, como chama Jairão, esse negócio, gamela não é, é, esse negócio que tem na escola, esse negócio aqui, tacho, 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 tá, caçarola, caçarola é bolo, menino, de comer, com a bigode doido, tacho, sim, ó, pode fazer um pra nós aí, é, daqui a pouco tem mais mensagem, tô esperando só a foto do outono, hein, é, pra campanha da Marcela lá.